Os Gnus são mamíferos que passam a maior parte do tempo comendo e bebendo. Quando não estão fugindo de predadores. Os Gnus são presas de hienas, leões e também de cheitas. As hienas são caçadoras espertas e castam quase sempre em equipe. Esse Gnu corre atrás dessa hiena. Um Gnu é valente, mas quando é ameaçado ele confronta seu oponente. A hiena ataca o Gnu que acaba caindo. Uma hiena quando está com fome pode fazer um grande estrago. O Gnu luta por sua vida, os outros só olham. Um Gnu não pode contar com o seu rebanho, pois quando capturado eles não param para ajudar. O Gnu consegue levantar e vai para cima da hiena que morde ele. O Gnu mesmo sendo uma presa fácil, quando é capturado ele pode dar muito trabalho para seu predador. Um Gnu é insistente e não desiste fácil de lutar por sua vida. A hiena que lute. A hiena morde o Gnu ferozmente. Ele vai ser devorado. Uma hiena nunca vai matar sua presa para depois comer. A não ser que seja uma presa pequena. Esse Gnu não teve tanta sorte. Diz aí, esse Gnu foi muito tolo ao achar que daria conta de uma predadora como uma hiena? O Gnu é um Gnu. Obrigado.